É a sua plena confiança e fé que lhe permite continuar a avançar, mesmo em situações que você pode não entender. Há sempre um plano no lugar e sua alma está bem ciente dele, o qual você está participando de boa vontade, que está servindo você e a tudo o que você deseja integrar no repertório experiencial de sua alma. Há também uma equipe de ajudantes à sua disposição, em todos os momentos, para ajudá-lo em todas as suas experiências. Então confiem, queridos, peçam nossa ajuda se precisarem e permaneçam abertos a aceitar essa ajuda, mesmo se você não saiba para onde ela o levará. Saiba que o Universo só o ama e apoia você em seu desejo de expansão e crescimento e que você é absolutamente adorado e incentivado por tudo isso. ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL